Fale, vá, a sua vez agora. Você quer falar, Miguel? Você quer falar, desabafe. Desabafe. Meu Deus do céu. Tava com saudade, sabia? Eu sei que você tava com saudade. Eu tava. Eu ficava olhando pelo fake, que eu fiz um fake pra olhar vocês. Pra olhar o Lucas, pra olhar todo mundo, eu fiz. Eu nunca tinha feito, eu ficava só botando o meu. Agora eu fiz um fake. Juro que eu tô amando, eu não sabia que era o outro que eu botei fake, menina. Botei esculhambação. Esculhambei você. Eu fiz um textão com o meu fake. Juro. Esculhambei. Eu botei essa vaca, essa bruxa. Esculhambei. Entendeu? Magal, o nome do meu fake. Magal, um, dois, três. Eu botei uma foto de flor. Sou eu. É, é. É uma loja de fraldas do meu nome. É uma loja de fraldas. Gente, como é libertador, né? Não, porque eu ficava com preguiça de ficar, tipo assim, antigamente eu deixava o meu meu, eu olhava a sua pelo meu. Eu digo, meu Deus, depois eu descobri como é bom ter um fake, queridos. Porque eu ando esculhambando o povo, entendeu? Vocês não fazem ideia. Libertador. Deixa eu olhar. Falou o filme já, foi? Foi o filme já. Falei. Fica, fica a vontade de eu lavar. Tá aqui o lavabo chique. Fica a vontade de eu lavar. Cara, que bom gosto, viu? Não tá, não tá pronto ainda, 100%. Ah, Marília, não tá pronto? Não, ainda falta uma... Falta um leite no espelho, mas olha só, vou lavar. Que bom gosto, viu, minha brother? E a gente brigando por besteira. Liga. Menina, pelo amor de Deus. Não é não. Bom gosto, coisa linda. Olha. De a primeira cagada, irmã. De aí. A privada foi. Foi o áudio de casa, viu? É o do Miguel, é? É o do Miguel. Eu acho que é uma das partes que eu mais gostei da sua casa. Olha que lindo o tetinho. O teto. Eu queria esse teto até pra mim, não omitir. Pra em casa eu ficar arrumando uma boa. Eu acho que foi a parte que eu mais gostei, foi o quarto do Miguel. Foi, ó. Ó. Esse elefantinho foi o que dei, não? Não, não foi? Olha que lindo, olha como fica. Olha, que magia, cara. Nem sei se foi você que deu. Olha. Mas é lindinho o quarto dele. Gente, que bom gosto, viu? Esse quarto ficou... Ficou fofo. Sabe? E ficou um quarto de homenzinho, né? É. Mas ele ainda vai... Eu vou botar a caminha quando tiver na hora. Tá lindo, cara. Olha, cada detalhe. Meu Deus, minha barriga chega a costa. Aqui é o que essa porta? O banheiro, é? É o banheiro. Ah, fez um banheirinho. Ui. Olha aí esse banheiro, cadê? Não, é o banheiro. Vá. É, tem um banheirinho. Cadê? Ah, tá mesmo. Menina, olha aqui. O cara fica preso aí, é? Não, acho que é... Tava cagando o banheiro do menino, é, Erika? Menina. Oxi, como que foi essa? Parecia com a porta de Nárnia, do nada, ele saia uma pessoa. É que doce dozinho, olha o velho. Gente, que... Não, que bom gosto, viu? Doce dozinho, olha o velho. Caramba. E a vista dele também pro mar. Esse teto. Caramba. Olha. A vista dele pro mar também. É que da água tá longe da família. Sim, sim. Com um apartamento de paz, né? Eu gosto de casa assim, que não me dê... Que não me dê duplo sentido. Olha que legal isso aqui. Tipo assim, armário. Oxi, eu pensei que era parede. É, nem dá pra você ver que é armário, né? Meu Deus, como é bom ser rico, né? Diga. Como é bom ser... Aqui é o quarto de vocês. Olha que delícia. Olha, menino. Quem era a naninha, hein, minha filha? Diga. Olha que delícia. Diga. Acenda. Já tem a Lex aqui, tem que ter. Tem, mas pera aí. Coisa boa é ver os outros coquetes pra se pegar, né, menino? Pode tacar a cerveja na mão. Cada detalhe... E não ficou over, sabe? Não, mas o mais lindo é o Almar, que dá pra ver aqui. Sim, pelo dia. A cama tá bagunçada. Gostoso. Né? Ah, é, menino. Mas pelo dia é a coisa mais que dá. Eu sei, eu vi você mostrando. Ali. E muita gente achou que era o mesmo prédio que o meu. Não é não, gente. É outro. É não, é outro. É outro. Eu adoro esse close vintage também de vocês. Tá uma bagunça. Achei diferente. Não, não. Ia pra tá desarrumado mesmo. Achei diferente. Né? É. No chão. Puta bom gosto. É, aí tem uma sobrinha ali. Tá bagunçada também, não é? Tudo lindo, tudo lindo. Tá tudo sozinho. É isso, é isso. Ficou lindo. É isso. É a nossa carinha do jeito que a gente queria. Filho, é a cara de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Eips. Nem olhar pra garrafa, viu? Falta 17 aninhos ainda. Tapir não. Hum. Hum. Amém. Que senti? Um. Amém. 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 Amém.